Canal Júnior Saudade, aqui você encontra os melhores CDs. E agora, com vocês... Quando o assunto é tocar, ele toca. Quando o assunto é fazer você dançar beijando, ele faz. Até mais do que eu. Com vocês, meu filho, DJ Silvinho! Quero me banhar, no seu beijo molhado, vou matar minha sede. Viva lá nos seus braços, faça-me sonhar, me leva pro seu colo, pode me eninar. DJ Silvinho! Cobra de carinho pra cessar meu frio, fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta o sua vida sem guardar segredo, tudo entre a gente pode acontecer. Um amor curto da vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido, o meu primeiro pulo, posso te apanhar. Viva e espera em vão, alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim. O nosso amigo Portuga, e os caras doidos lá no Sevilha, já estão aqui. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Como é que você tá na cama? Sozinha na cama, nesse quarto do meu. O nosso amigo Reinancel, tá aqui, Gordinho, obrigado. Pensamentos, lindos momentos. E lá fora? E lá fora o vento, sussurra seu nome. Carabau. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim, onde ele se esconde. DJ Silvinho. Viva e espera em vão, alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim. E toda a galera com a gente, Pituca da Ponta e a Karine. Bora, Pituca. Um abraço pra você. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. E é o Carabau da mansão. Pensamentos, lindos momentos. E lá fora? E lá fora? Lá fora o vento, sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Guaraujo, lá de São Domingo do Capim, junto com o Sabequinha, da mídia. Para mim, onde ele se esconde. Eu ontem fui em contra com o meu bem. Eu ontem fui em contra com o meu bem. Eu ontem fui em contra com o meu bem. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar. Carabau. Eu sou seu amado. Amante e amigo. E nos finais de semana. E nos finais de semana, ela fica comigo. Bora dançando! Carabau! Há momentos do tempo em que paro e penso Que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. Dona tudo concreto, o que se puder fazer. Pra recordar! Olha! Meus olhos tristes. Meus olhos tristes. DJ Silvinho. Não me deixe aqui, meu bem. Tu sente falta? Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Pense. Não me abandone. Vamos pra essa turra, aquela de Manaus. Já marcando presença no Carabau. Lá sem enlouquecer. Os furiosos das fronteiras! Fronteiras! Eu não vivo sem você. E aí, matriarca! Pois eu sei que vou sofrer. Carabau! Sem você não existo. Sem você não existo. Sou pobre espanhado. Sem carinho e sem... Eu vou ser o Renan da Quinta do Whisky. Ele é a primeira dão. Obrigado, Renan! Por Deus, outra vez te peço. Lá que... Mas enfermeira sem calcinha! Estão aqui! Viver até o fim. Ah, minha vida. Você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. 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 Te amo. Te amo. Te amo. Sem você eu não existo. Sou pobre espanhado. Sem carinho e sem... Bora recordar. Meu bem, deixa eu te beijar. O que que tu quer? O que que tu quer? Eu só quero amar. Mais uma vez. Dade Silvinho! Você deu vida para mim. O que que tu quer? Eu te quero mesmo assim. Sempre, só nos dois. Porque tenho algo especial para lhe dar. Tesouro de amor e me vai encontrar. Você gostou? Gostei e gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque... Te quero demais. Te quero demais. Gostei e gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque... Te quero demais. Pai, eu gostar... Fala, Gostei e gostou. Gostou, gostou... Você me envolvi na tua vida porque te quero demais Então vem como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar no cinéu Lucas Marais dos cachorrinhos do aeroporto E aquele Cristino, o casal do Carabao Vem ficar do lado Alô papi Dos carinhos meus Carabao Então vem Família MDB Passarinho Vem me dar carinho Quero te amar no cinéu Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Os carinhos meus Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando o meu lugar A você me dediquei Já correu E meu amor te entreguei Minha amiga Minha amiga Te amo Alô Vânia Preciso tanto de você Sem você não sei viver Sem você não sei viver De você não sei viver No quarto dia sem você Eu não fico nenhum dia mais aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama eu sei Vai me entender Eu preciso de você A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei não posso viver sem você E se você me ama eu sei E se você me ama eu sei E vai me entender Eu preciso de você E a vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei não posso viver sem você Quando eu te encontrei Eu não imaginei que minha vida iria mudar Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Como é que é Que você também sente o amor Sinto em mim E é o carabão na mansão O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar E aí E dizer do amor que também eu senti E aí Calé É só tu que representa papai Se você me quiser ir comigo ficar Mando embora minha solidão Será que tu me quer? Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Eu quero ser o teu chagó Carabaou Teu bem, teu sonho, teu Amor Carabaou e o baile Brilhar feito uma estrela No teu coração Vente embora Eu quero me queimar No sol do teu verão Eu quero o que você Quiser E o sapo da pedreira Te ver morrendo de paixão Nosso parceiro Júnior Burgui Você quer me dizer Não, mentindo pra aumentar Minha emoção O que que ela quer? Me dá tua boca Na hora mais louca Eu quero sentir o sabor Do teu corpo molhado no meu Me põe do teu jeito Se encosta em meu peito E o estande furioso do Diel já funcionando Me acha me abraço E inclusive domingo vai ter Eu sou Novidade no meu aniversário Me diz o que você Bora Tati Quiser Acorda o homem Não deixa nada te prender Me fala das loucuras que você sonhou E diz que igual a mim DJ Silvinho Detonando Meu parceiro Renato Do tacacá do Renato Ele tá curtindo Carabao Alô meu velho É tão lindo o amor Que a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz E eu Fico sem te ver Carabao Me bate uma saudade Um vazio sem você E ver sem você Eu já não consigo A nossa musa do Carabao Já tá na aloem É amor Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus E as luxuosas Agora são Carabao A Lichane e a Vuna Tu vai deixar Deixa eu te gamar Um pouquinho E o Puga do Passinho Sou um gato Por carinho Carente de amor É como eu estou Vem amigo Nossa amiga Lívia Sardom E a Dilma Por favor Tá curtindo o Carabao Quebra esse gelo Aristocrático Para Rodrigo O homem do Xereca Tá na área Tem que levar O baile lá Em cima do telhado Embaixo do sofá Se a cama quebrar Não vou puxar Que é tão bom Miau 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 Não atrapalhe agora Miau 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 Que eu tô enamorando Em meu quintal Tietê Alex Tá aqui com a gente Para Márcio Não some meu parceiro Não some Tem amores que vai E tem amores que vem Amor que vai É saudade que vem Picudo Quando conheci você Foi só um beijo Pra gente se amar Não demore Não demore tanto Sempre sozinho Vou chorar DJ Diego de Macapá O cineasta Ele tá aqui com a gente E tudo enfim Foi felicidade O tempo foi passando E a gente Cada vez vai se amando Eu aprendi seu sódio E as caras abertes estão na área Aí alô Não demore tanto Sempre sozinho Vai, Natália O punga rasga barato Segura Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo Eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Eu vou chorar Não importa o tempo Eu preciso te ver novamente Você Você ficou tão diferente Então fala meu amor Diz meu bem Onde foi que errei Alô Dilma da Farinha Diz Diz Se fiz algo errado Diz O que que tu quer Eu quero te fazer feliz Volta correndo pra mim Outra vez Oi Eu não mereço o castigo Nosso amigo Fábio Bureza Teu amigo Eu não mereço o castigo Viver sem você Eu já consigo É Viver sem você Eu não consigo Renan Daquita do uísque A tua volta é incerta Mas deixarei a porta aberta E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Viver sem você Eu já consigo Viver sem você Eu não consigo A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Bora Miau Sempre a esperar você O nosso amigo Miau Tá curtindo o carnaval Obrigado Miau Tamo junto Não me deixe triste assim Vem de bora Vem, vem pra mim Sem você Minha vida é tão Carnaval Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer E tudo Tudo me lembra você E não Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você Minha vida é tão ruim Eu quero um abraço apertador Quero tanto um beijinho seu E o calor do seu DJ Seu vinho Eu quero Um amor com ternura Quero muitos carinhos seus Toda sua doçura Quero você O beatbook gringo Adriana E o Vini Da Lala Veículos Tá aqui com a gente Alô Vini Quero ser seu divã E a Karina Tá na área Eu lhe darei Égua do sono Minha vida E o meu coração E o mundo De emoção Bacana já, né? Pois eu sou Seu fã Chama Chama que ela vem 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 pra mim E vamos viver juntos Um amor sem fim A vida sem você Meu bem é tão ruim Meu parceiro Sabi E o Júnior Família Tigre Só você É tudo que eu preciso Pra sobreviver Contigo minha vida Vai ser só prazer Pois nada faz sentido Sem você Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar DJ Silvinho Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade é de cansar Bora Farofa Eu te amo Domingo eu te espero lá no Casota, hein? Eu também te amo Alô Verônica Eu te quero Um abraço pra você Eu também te quero Olha o caqueado Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo e tu me ama Eu te amo e tu me ama Eu também te amo Tu me quer? Eu te quero Eu também te quero E eu te amo Eu te amo Eu também te amo Carabau O furioso do Marajó E a saudade da mansão E ela tem aquele jeito Ela tem um jeito de Vai sofrer Sopra o vento Sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar Sopra o vento Sopra o vento Tu lembra? Eu me lembro da primeira vez Eu sempre vou lembrar Vinha contra o vento Na beira do mar Ela vive só de alô e olá Sopra o vento Sopra o vento Chama o sol e dança ao doar Sopra o vento Sopra o vento Ela sempre jura que talvez Um dia vai voltar No seu movimento lento de chegar Oi! Quero viver a vida como eu sempre percebi Achar uma maneira de ser mais feliz Lidar com o mundo inteiro enquanto eu te amei Mas quem não dá valor? Mas você não deu valor, você não entendeu Você não me amou, você nem percebeu Carabaou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais Eu não sei por onde começar O meu diário o tempo não quer passar E a dor meu amor A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Estou sofrendo muito por você Não sabe Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludir amor Estou sofrendo por você Estou sofrendo por você Mas você me atrai Mas você me atrai Bate uma saudade louca Para te possuir O choca de Cachoeira do Arari Está aqui com a gente Mão do louco ou pesco Para te possuir Para ter você aqui Para te dizer Eu só quero ter o seu amor Eu só quero a dor Obrigado Pituca Valeu Rogério Josi Valeu Jordão Está comigo Fica perto de você Amor é bom demais Me satisfaz Você me atrai Bate uma saudade louca Se você se vai Você passa e me vê Vinge não me olhar Não me querer DJ Burra do Crocodilo Está na área Está ligada Parceiro do Silvinho Valeu Burra Louco, louco, louco estou Para te conquistar Para me entregar Para te amar Louco, louco, louco estou Para te possuir Para ter você aqui Para ser sua minha Louco, louco, louco estou Para te possuir Para ter você aqui Para te dizer Eu só quero ter o seu amor Amor Eu só quero E as fugitivas do Carabão Estonário Com certeza que você Está me fez um Olha o brilho Um brilho diferente Vagando em teu olhar Sei que estás carente A Erika E a Erika E a Ed E a Ed Acreditar É sua ajuda Hoje a galera não veio Mas só vou amar Quem me amar E dá vontade Meu parceiro Rafael O grande técnico de som Lá do Manga Jambu Está aqui com a gente Você vai ajudar Sempre quando pode Está curtindo Carabão Obrigado Rafael Sofri e não quero Sofrer mais Tu já chorou? Chorei por alguém Que não mereceu Baby, uma chance Eu vou te dar Também me apaixonei Não sei como aconteceu Te apaixonou? Também me apaixonei Não sei como aconteceu DJ DJ Silvinho O que que tu viu? Vi você passar Te apaixonou? Me apaixonei No teu No teu olhar Coração falou Que você Só você É meu grande amor Esperei você E aí? Esperei você Voltar Minha paixão Você não voltou E o coração? O coração ficou Na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo As minha paixão És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar Quero te encontrar E te namorar Oi Natália Chega aqui com a Carla do Ladinho O fenômeno Melde 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 Você disse que é o fim E não acreditou em mim Carabaô A pessoa em nós dois E aí? Pelo menos em mim Você fale de mim E esse amor? Esse amor sem fim Que peça entenda o erro 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 Entenda o amor É muito fim É muito fim Amor Jamais vou te esquecer Sou louco por você E a felicidade A felicidade está em você sim Só em você amor Você disse que é o fim E não acreditou em mim Não pensou em nós dois Pelo menos em mim Você foi feita de amor Por que me tratas assim? E acabou? Se aqui tudo acabou É melhor desistir de mim Cansei de sofrer Quero um companheiro Que me leve Que me dê amor Você saberá Seus amigos me falam E aí, matriarca? Vê se me deixa em paz Tu vai sofrer Sofrer, vou chorar Mas eu vou superar E você deixou Aqui dentro Aqui dentro de mim Porque todos os dias Eu vou respirar O pouco desta ilusão Dentro do coração E vou superar A dor Do que vivi com você Do que vivi com você Fica lindo Bem como eu E a Jorge E o Jorge, né? Oh meu Deus Que possa te tocar Te vou ver pouco a pouco Tocar seu corpo Fazer você sair De si mesmo Nada no mundo Amor Vai ser como amigo Bem que tu sabes Bora dar uma esquentada Bora Sono caquiado Bora big chum Sai pra café Ah, yeah Não tá no cachaxi Brinquedo que tem mais Passar Olha o caquiado Me tem o meu tocar Me tem o meu filhinho lá Me tem o meu tocar Me tem o meu tocar Aqui no voo de Guela Lá do Mangaxambu Agora velhinho dos corpos Tem o meu filhinho lá Me tem o meu tocar Camila, Leandra Lá de Guilherme E o Francisco Hoje no Caraba É o mais sensato É o japonês Eita que o homem tá afim de bora Olha o caquiado Olha o caquiado Bora Bobby Bora Bobby Bé a pia Xê xê Bé a pia Pair a pia Pair a pia Pair a pia Xê xê Bé a pia Pair a pia Pair a pia Pair a pia Xê xê Tá cagado Renato Lobão E a Xê Andra Bamaião Citetlan Bora Renato Bamaião Bamaião Plujiwa Bamaião Cissi DJ Alex O Caio Top e Arte, o homem que faz as camisas do Carabao, ele é a boneca. Valeu Caio. O Caio Top e Arte, o homem que faz as camisas do Carabao, ele é a boneca, o homem que faz as camisas do Carabao, ele é a boneca. O que que tu quer? Não briga não. Pedeu a bola, hein, calma. E assumiu. Diziu ele, tu impregnado, tá aqui com a gente. Pegue o bruxa. Pegue o bruxa. Quer brigar? Pegue o bruxa. 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 E aí Só no caqueador Ele toca e você dança Carabao O Furioso do Marajó DJ Silvinho Silvinho O jovem e talentoso DJ do momento Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia E aí meu amor Quando a noite de regresso você briga Haja motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca Tá no chão, canta aí Por que tu briga? Porque brigamos Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Você me ama? Pois eu me amo Tanto Já não consigo esquecer a história Olha a nossa amiga Elma Aline Elba Aline de Jesus Mas não posso A sua identidade tá aqui comigo Viu? Tenho a impressão que do amor que um dia existiu Você perdeu, tá aqui comigo tua identidade Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor DJ Silvinho A meu amado Por que tu briga? Porque brigamos Não posso mais viver assim sempre chorando Alô Renan A minha paz Sempre curtindo Silvinho no Carabás Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Quanto mais o tempo passa Como é que é? Mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Meu parceiro Mamute Lá do Sinalta na área Um abraço meu parceiro Tamo junto Mamute Tanto assim Tanto assim Vai beber É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá E o que que faz? Faz meu corpo todo estremecer Nosso amigo Tec Tec O cabeleireiro Eu sei que não O oficial das Enfermeira sem calcinha Pra viver É por você E canto Pode tudo transformar E tudo pode Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Pra recordar Aconteça sempre O Lucas Moraes dos Cachorranhos do aeroporto Sempre com a gente Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor Seu amor É por você Que canto Ajacacacacá O nosso amigo Walter E o André Hoje curtindo o Carabá É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder O Brasil Bolsa Pode virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto É por você Que canto Vou caminando nas ruas Pensando em você Nesses momentos Que a gente Consegue se ver Você me diz Olha pra você Que achou uma bolsa Com dois chaveiros Tudo vai mal Trazer aqui no Carabal Que tem recompensa Por isso Trai Já não Mas não se vai Eu me dei Nosso amigo Rubi Ainda pensaria Ainda pensaria A Ruts Pra você Tá aqui Gorgê Simples amante Ou nada Além de um prazer Você se entrega Pra mim Com oração Joyce Joyce motoqueira Tá na área Bora minha motoqueira Pois me diz Até amanhã E vai E vai Eu queria ser bem mais Amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Aqui Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Tu vai me levar? Oh, oh Me leva pra casa Carabaou No amor sempre fui bandido E agora? E agora que estou Perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado E hoje? Hoje eu sei E hoje eu sei E me dei E me dei Sempre a pessoa De nada E o amor Ah, foi? Chapado Só eu sei Valeu Não valeu nada Meu parceiro Tchelo Hoje eu sei Lá da Babilharia Los Brothers Sempre com o Silvinho E ele que deixa O cara bonitão Alô Tchelo Meu amor Ele e o Biraciria Los Brothers Me leva pra casa Me leva pra casa Aperta ela mais um pouquinho Aperta ela mais um pouquinho Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia E tudo Tudo passa Tudo sempre passará DJ Silvinho A tua cúpula O Danilo Real Do Carmo O Carla O Rafael e a Natália E aí Tudo que se vê não Igual Que a gente Mais alucinadas E os curiosos das fronteiras E aí Vânia No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Sempre Olha a onda Como uma onda no mar Olha a onda Como uma onda no mar Olha a onda Como uma onda no mar Como uma onda E nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre passará Tá aqui com a gente A vida vem em ondas Como o mar Carabaou Carabaou No mundo Invinido Invinido DJ Silvinho Toca, toca, toca Sei que ficou no seu quarto Pedraços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra Eu já Eu já refiz meu caminho Graças a Deus Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Eu já quero convidar todos vocês Para domingo O meu adversário vai ser lá na casa de show Casota E até quatro da tarde ninguém paga ingresso Então chegue cedo e prepare suas emoções Sei que ficou no seu quarto O casota Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão O mau-mau da sacramenta Tô ligando agora pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra Estou apaixonado por um outro alguém E é tarde, tarde, tarde Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Vai, Chubinho, toca mais uma Eu me dediquei demais No amor No amor que eu vi nascer Pois você Disse que carente assim Precisava como eu Você está com E flores viram então Carabao E o sol O sol nascer como a caça O nosso parceiro é o Atila O nosso parceiro é o Atila Promonto e o Velha Guarda Mas feliz Está aqui com a gente Para Atila E assim sonhei demais Didi Gabriel Santos E o Vinho Barros E o Vinho Barros Está aqui com a gente Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs E o Vinho Barros E o Vinho Barros O que é isso?